Oi, eu sou a Marcela, educadora dos ateliês e trilha de iniciação ao balé da Fábrica de Cultura do Jacenã. Desde muito, mas muito tempo atrás, nós seres humanos temos vontade de voar. A primeira bailarina erguida por máquinas foi a belga Lacamargo, só que ela usava vestidos muito longos e pesados, então ela decidiu cortar. Cortar, 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 cortar. Cortar, os vestidos todos até a altura dos joelhos e isso facilitou as mobilidades de suas pernas e pés. Nossa, que horror! Onde já se viu? Lacamargo Eu nem te ligo, eu nem te ligo, ligo, nem te ligo, eu nem te ligo, ligo. Lacamargo nem ligou e aproveitou para ser a primeira bailarina a fazer a bateria de pés na altura. Lacamargo Alguns anos mais tarde, a bailarina Maris Salé teve a brilhante ideia de usar vestidos mais leves, parecido com os vestidos dos gregos. Lacamargo Mas, essa sua ideia não deu muito certo. As pessoas no castelo também não gostaram de sua proposta. E aí surge a Revolução Francesa. E aí surge a Revolução Francesa. A Revolução Francesa fez uma grande transformação social, econômica, política e também nas artes. O costureiro Mailot teve a brilhante ideia de criar outro figurino para a dança, as malhas. Pois isso facilitava a mobilidade das bailarinas e bailarinos. Como tudo tem o mas, mas... O Papa Paulo IV Dorime Eu autorizo o uso das malhas, dos colãs, dos bores, dos maiôs, da laicra para todos os bailarinos e bailarinas. Mas, precisam ser azul para que ninguém veja que estão nus. E assim foi feito. E assim foi feito. Todos os bailarinos e bailarinas das grandes companhias de balé passaram a usar a laicra, a malha, o colã, o bore, o maiô em cor azul. E aí o balé vai parar nos teatros da Europa. Mas, essa parte eu vou te contar no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!